Começando com mais um vídeo, estou indo agora no centro da cidade, vou passar no dentista Fazer um tratamento ali nos dentes O dia está bem chuvoso hoje Agora são 10h20 Às 10h30 vou começar a consulta Como vai demorar um pouco, então vou parar no estacionamento Tenho cartão de estacionamento na rua, mas como vai demorar um pouco, não sei quanto tempo Então vou parar no estacionamento Apesar da chuva estar bem movimentada o pé Na próxima semana já é o Natal Na próxima semana já é o Natal, daqui duas semanas Já é o ano novo Chegando no centro já Aqui em Itatui tem bastante dentistas Então fica um pouco até difícil de saber qual dentista ir Dentista também geralmente custa bem caro Qualquer tratamento dentário que vai fazer já fica caro Então tem que procurar escolher um que seja um preço justo E também que faça um bom serviço Agora achar o estacionamento ali na frente Esperar abrir o semáforo lá na frente agora Semana que vem passaram o Natal em Apiaí O Réveillon provavelmente vai passar para cá mesmo Mesmo com o semáforo aberto pessoal, não vai às vezes Vou parar no estacionamento lá embaixo Bem próximo já do dentista E aí Vamos lá. Aqui em Tatuí, na frente dos semáforos, tem a preferência para as motos. Não sei se em outra cidade é assim, mas dá para ver ali no chão. A moto fica parada na frente dos carros. Como a moto é mais rápida para sair, então fizeram a parte da moto na frente. Faltam cinco minutos. Parar nesse estacionamento do lado esquerdo. E aí é só atravessar até a outra rua ali. Aqui o rapaz ali já marca as placas. Deixar por aqui. Acabei de passar aqui no dentista. Fazer o retorno para casa agora. Entrar aqui a esquerda. Aqui vou passar na próxima da igreja da Matriz. Segunda-feira vou ter outra consulta novamente. Vai ser várias consultas. Aqui na frente da Praça da Matriz. Apesar da chuva estar a 25 graus hoje. Essa é a rua aqui. 15 de novembro. Final de ano é um pouquinho corrido. Tem várias coisas para fazer. Passar agora próximo do cinema. Cinema que está encaixado com o filme do Homem-Aranha. Já vi bastante gente vindo assistir esse filme. O Homem-Aranha sem volta para casa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Aqui do meu lado direito tem um local aqui que vende cestas básicas, cestas básicas a partir de R$ 75,00, fazer a propaganda aqui do lugar, arrumar essa câmera aqui. Câmera um pouco fora de posição. Então ali tem cestas a partir de R$ 75,00. Nesse posto combustível e etanol está R$ 5,00 e a gasolina está R$ 6,30. Daqui a alguns dias vou fazer um vídeo da cidade à noite também, mas de uma outra forma mostrar um pouco das partes da cidade à noite. Mais para o final do ano, para o ano que vem, tem mais algumas novidades. Filmar mais alguns locais ainda da cidade que eu não filmei. Então aqui aí. E aí E aí E aí E aí